Abre Dileta Abre Dileta Enquanto eu te dei amor Você só me trouxe a dor Se fez de santo, mas mentiu Agora vai ficar sozinho Enquanto eu te dei amor Você só me trouxe a dor Se fez de santo, mas mentiu E pelo Face me traiu Abre Dileta Agora você vai chorar, se arrepender Quando olhar no Face e não me ver Já te exclui, quero você longe de mim Nunca mais eu vou ser boba assim Enquanto eu te dei amor Você só me trouxe a dor Se fez de santo, mas mentiu E agora vai ficar sozinho Enquanto eu te dei amor Você só me trouxe a dor Se fez de santo, mas mentiu Agora vai ficar sozinho Enquanto eu te dei amor Você só me trouxe a dor Se fez de santo, mas mentiu E pelo Face me traiu